Eu enfrentei um leão com as minhas próprias mãos e derrotei 30 filisteus em uma batalha única. Mas há algo que poucos sabem sobre mim, algo curioso e polêmico. Veja até o final para descobrir. Eu sou Sansão. Você pode ter ouvido falar de mim no livro de Juízes da Bíblia. Desde o nascimento, fui um nazireu, o que significava que eu era dedicado a Deus e tinha certas regras a seguir, como nunca cortar meu cabelo. Se você crê em Deus, comente Eu Creio, salva e compartilha este vídeo com seu amigo, você vai receber uma boa notícia em algumas horas. Além disso, fui agraciado com uma força incrível, que usei para proteger meu povo, os israelitas, de seus inimigos. Uma das minhas façanhas mais famosas foi matar um leão com as minhas próprias mãos. No entanto, além das minhas proezas lendárias, havia um segredo guardado a sete chaves. Eu tinha uma fraqueza, minha queda por mulheres filisteias. Essa atração pelo proibido me levou a me envolver com Dalila, uma mulher sedutora e misteriosa. Embora eu soubesse que ela estava ao lado de meus inimigos, a paixão cegou meu discernimento. Dalila, astuta e manipuladora, percebeu a fonte do meu poder, meu cabelo intocado. Em uma trama traiçoeira, ela conseguiu descobrir o segredo e o entregou aos filisteus. Com isso, minha força única se foi. Essa revelação controversa de minha fraqueza secreta levanta questões sobre meu discernimento e lealdade aos meus princípios. Enquanto minha história é relembrada como um exemplo de poder e bravura, também carrega o peso de minhas falhas pessoais. E a traição que sofri nas mãos de alguém que amei, veja como.